Bom dia pessoal, bom dia, uma quinta-feira abençoada de Deus para todos nós né, que sem ele nós não somos ninguém, hoje é dia 7 de setembro de 2023, uma quinta-feira, aqui já está as 4 mil de palmas, para os bezerros, agradecer a Deus sobre todas as coisas e a vida da gente continua, gostar aqui o burro, que eu dei uma trocada ontem, em galego nesse burro, burro manso de cela, isso aqui é para eu cultivar a terra com ele, burro castanho e tostado, ali está as burras de Rodrigo, e aqui está o burrão, choquei em galego, burro desse é longe um do outro, e aqui está a burrinha, a burrinha da cirurgia, estou mostrando esse vídeo aqui, que no início da semana um besta, eu não quero nem saber como é o nome dele, dizendo que eu estava criando os bichos aqui, morrendo de fome, eu queria ver esse besta pessoalmente, para eu cantar uma música no ouvido dele, para eu ensinar ele a criar bicho, que ele também nem sabe, aqui está os bezerros, aqui está os bezerros, que não tem cabo mais besta, num mundo para cuidar de bicho mais que eu não, aí fica um besta dizendo que eu estava criando os bichos, morrendo de fome, no sol com sede, eu fiquei, fiquei não, ainda estou com raiva desse cabo, eu tenho aqui 13 cabeças de boi, 13, do jeito que um come, tudo em come, não tem um que coma melhor que o outro não, tem 13, tudo em come e tudo em bebe, todo dia, e tem esses três animais aqui, tem a burra ali, quatro, tudo em come, bem bonitinho, bem direitinho, essa burrinha já hoje vai, tem um coxo de capim, e ali é cheio de mato, de folha de erva, para ela comer, ali tem também, bicha que não come se não quiser, para você ver, uma burrinha dessa hoje, o cabafou vender ela, ninguém quer dar trezentos nela, e a cirurgia dessa burra, eu perguntei ao veterinário, ele disse que não faz para o menos de mil e quinhentos, nem para a manguilha, quem é que gasta mil e quinhentos na cirurgia de uma burra com salvado trezentos? Eu estou fazendo isso, não é por ela, pelo valor que ela vale, é pela caridade que eu estou fazendo a ela, se eu mesmo fosse vender essa burra, ninguém queria dada, eu só comprei essa burra para eu fazer uma caridade a ela, porque se eu não fizesse essa cirurgia, eu tenho certeza que ela morria, com a infecção da ferida, eu fiz isso para o que? Para fazer a caridade, vamos falar agora de coisa boa, centro de tecnologia mais avançada do Brasil e do mundo, vamos falar do nosso amigo Raimundo Nonato, em Goiânia, Goiás, trabalha com parque elétrico de carro, injeção eletrônico, serviços em geral, a organização é de Raimundo Nonato, vamos em material de construção em São Centro Ciridó, ao lado dos Correios, filho de nosso amigo Nilo de Bernardo, Adonis, Pneu Forte da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, oficina e vulcanizadora, a melhor e mais barata conceito de pneus em geral, do estado do Rio Grande do Norte, a organização é de Adonis e Família, beleza? Gordo Som em Rio Real Bahia, lá ele trabalha com palco Som e Luz, a organização lá do nosso amigo Expedito, o telefone é 99920 2420 Gordo Som Rio Real Bahia, aqui está o Igor, mandar um abraço aí para meu amigo, Valdeir Morae, a Campina Seguro, grande Valdeir Morae, ele trabalha com 10, 10 tipos de empresas de seguro, gente, em Campina Grande dá melhor e mais barato qualidade, ele trabalha com 10 empresas de seguro, será que o homem é fraco? Valdeir Moraes, o nome da fera, vou mandar o meu abraço para cá, no mini box São Vicente Ceridó, o lado da base da SAMU, caça uma pessoa de ouro, pelo menos para mim, me vende fiado, bota crepe, vende resíduo, farelo de milho, vende chip, tudo que você precisar, de tudo um pouco ele tem, nosso amigo Cássio, Cássiano, Igor, Edivaldo de Edigado, mini box popular, em São Vicente Ceridó, na rua do cemitério. Tu vai desfilar hoje ainda? Que hora? Tem que chegar lá três e meia, mas eu acho que o desfilar é quatro horas. Mas tá valendo, né Igor? É chegado. Mandar um abraço para Zé do Azulejo, de Brasília, é cava de um pé sujo e infeliz, Zé do Azulejo. Eu acho que o colchão da cama do Zé do Azulejo, Igor, é da cor de um pneu de um carro. O que é o homem dos pés sujos? Só o homem dos pés escassos, né? Só o homem dos pés escassos. O nome dele não é Zé Pé no chão, não, é Zé Pé sujo. Mandar um abraço para o meu amigo Aloysio Fuá, no cinto Arcanjo de Solidade. Que diabo de Olivido? Aloysio, tocador de oito baixos, o segundo Zé Calixto, ele mora no cinto Arcanjo de Solidade. desde já aproveitando o ensejo. Mandar um abraço para Nelly, a esposa dele, gente maravilhosa, gente boa, gente boa. Nelly, a esposa de Aloysio, tocador de folha de oito baixos. Irmão do Zé Calixto. Ele é o segundo Zé Calixto na Paraíba, no oito baixo. Tu disse que ia lá comer uma creme cá que mole, que dura, tu não pode comer. Lá onde? Lá em Aloysio. Pra que dia eu vou lá em Aloysio, tomar um cafezinho com bolacha. Me dá um abraço para Zé Firmino de Pátio, vai morrer em Santa Catarina, gente boa Zé Firmino. Gente boa, gente boa, ele trabalha em Santa Catarina, numa empresa de impressora de papel, ele fabrica papel. Gente boa, Zé Firmino. Falou até que esse mês agora, Igor, vai mandar um dinheirinho para mim. Eu estou no aguardo, Zé Firmino. R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 20,00, R$ 50,00, R$ 100,00. De R$ 5,00 para cima, a quantidade, quem diz é você, Zé Firmino. Estou no seu aguardo. Vou mandar o meu abraço aí para Gilmar, na cidade de onde, Igor? Arapiraca. Cidade de Arapiraca, no estado de Alagoa. Estou pior do que tu, R$ 5,00. Gente boa, gente boa, Gilmar. De Arapiraca. Mandou abraço para Antônio Rocha, não sei se está voado de Buqueirão. Diz que está em São Paulo, Igor, um frio de matar de chapéu. Eu não sei o que danado Antônio Rocha fosse ver em São Paulo. Porque aqui é que nem a música que nem diz o amigo Zé. Aqui, de um jeito ou de outro, aqui a gente se come. Eu só garanto uma coisa, gente. Que de fome e de seda aqui no Cariri Paraibano, ninguém morre nunca. Nunca. É verdade. Ninguém morre nunca de fome e de seda aqui. Eu estou com 47 anos, Igor. Nunca saí daqui para canto nenhum. E graças a meu bom Deus maravilhoso, eu como três e veio para o dia. E quem chegar, come também. Nunca saí das minhas terras natais. A cada parmo dessas terras tem meu símbolo. Tem umas galinhazinhas, tem cachorro para latir na porta. Tem cadeiro para furar os pés. Cadeiro para furar os pés de os amigos. Tem carroça de boi, tem banco para se sentar. Nunca abrir para nada. Nem sair para canto nenhum. E Bila? Está onde Bila? Eu mando um abraço para Bila. Bila de Cubati. Sua esposa negra, maitão no Rio de Janeiro. Bila, Igor, na data de hoje, se corta em Campina Grande, na Paraíba. Daqui para domingo, gente, nosso amigo Bila vem fazer uma visita na minha casa. E João Firmino? Mandar um abraço para o senhor João Firmino. Gente boa! Agora só falta uma coisa nele. Não tem gente melhor que João Firmino de Campina Grande. Agora o que ele tem sobrando de bom tem fatando, que é o cérebro dele. O problema de João é o cérebro que ele não tem. Agora se João Firmino, Igor, tivesse o cérebro eu não... Ave Maria! Era maravilhoso. Ele é bom, gente. Gente boa! Eu amo ele. Agora... Ele não tem trinta por cento do juízo, não. Tonhão do Tabayana. Um abraço, meu amigo. Aí no Sergipe. Um abraço. Que Deus te abençoe. Tonhão do Tabayana. Dona Laura. Dona Laura do Sítio Santa Cruz. Um bom dia. Um abraço. Deus te abençoe. Dede Mototáqui. Dede Mototáqui. Dede Mototáqui de Turitama, Pernambuco. Meu abraço. Djalma eletricista. Da cidade de Cabaceira. Meu abraço. Luquinha do Acordeão. Esperança. Meu abraço. Deus abençoe a ele. Rui Vim dos Porcos. Rui Vim dos Porcos. Da raça Durox. Da raça Piatran. Da raça F1. Rui Vim, cuidado no meu poico. Viu, Rui Vim? Cuidado no bacuri que você me deu. Pra você não vender aí e querer me tramainhar. Abra seu oi, Rui. Que eu tô de oi em você. Naldo Vida no Cariri. Meu bom dia. Meu abraço. Deus abençoe Naldo e família. Gente boa. Agora que ele tá acima do peso. Ney. Manda um abraço pra Ney da cidade de Maringá, no Paraná. Sua esposa Jane. Gente boa. Seu Hamilton. Seu Hamilton. Da loja de confecções Santa Cruz do Capibari, Pernambuco. Sua esposa. Como é o nome dela, Igor? Ney. Sua esposa Ney. Grande seu Hamilton. Um abraço, seu Hamilton. Que Deus te abençoe. Seu Hamilton Caetano. Um abraço pro senhor. Lá em Brasília. Sua esposa Cristina. Pra menininha Maria Clara. Um abraço. Uma ótima quinta-feira maravilhosa pra vocês. Abençoada por Deus. Um ótimo sete de setembro. Um ótimo sete de setembro. Seu Hamilton, o senhor não vai levar a Maria Clara pra machar, não? Tá dando o banho nela com água de coco, que nem eu ensinei, pra ver se ela cria cabelo, seu Hamilton. Não brinque, não. Tem uma aguinha de coco com calor, hein? Ela tem sete meses, Igor, mas não tem cabelo na cabeça ainda, não. Lava com água de coco, seu Hamilton, que é o remédio, meu amigo. Não brinca não, seu Hamilton, que o sol aqui no Nordeste tá quente. Por enquanto tá frio. Cuida, seu Hamilton. Cuida que o tempo é ouro. Almeida Madruga. Vou mandar um abraço pra Almeida Madruga. Ele é de Teixeira, mas tá em João Pessoa. Gente boa, Almeida. Almeida, qualquer dia. Eu vou aí tomar um café em João Pessoa, na sua casa, com três misturas o café. Água, açúcar e pó. E lhe dá um abraço pessoalmente. Almeida Madruga. Seis Pequeno no sítio de São Paulo do Potegir, Rio Grande do Norte. Um abraço, meu amigo. Ana Emílio e Rogério. Ana Emílio e Rogério na cidade de Patos. Se sinta abraçado, desejo um bom dia. Deus abençoe a todos. Gente, fica todos com Deus. Que o vídeo tá cumprido, o sol tá quente e fui-me embora. Tchau.